Gostei de uma garota Ter a filha no caixão Do que casando comigo Só não sei por que razão Então fizemos uma porta Pra resolver a questão Todos os papéis preparamos E um contrato assinamos Pra nada ficar em vão Uma aliança na cabeça Da moça foi colocada Uma bala de revólver Ali devia ser passada Eu errando a pontaria Só perdi a namorada Mas se eu perdi-se a menina Minha vida era enforcada Essa aposta foi perigosa Mas eu toquei a parada Pois um cabra de tucano Nunca entra pelo cano Topa a torneira fechada No fundo de uma aliança Uma tampa por garantia Para provar quem ganhava a força Naquele dia A minha fé era viva Na Virgem Santa Maria E dominado pelo amor Qualquer coisa eu fazia A moça também foi calma Porque muito me queria Arriscando a se morrer Um ato que não podia Mas quando a gente se ama Enfrenta qualquer um drama Até mesmo a terra fria A trinta passos de distância O velho então ordenou Pra me arrastar o gatilho O meu corpo esfriou A pipoca explodiu E a fumaça levantou Dentro daquela aliança Foi onde a bala passou Eu ganhei esta vitória Que meu coração sonhou O velho até ficou mudo Obrigado a cumprir tudo Porque comigo trancou O velho até ficou mudo ... ... Legenda por Sônia Ruberti